Entramos no mundo do negócio e da tecnologia. Ouvimos os empreendedores minhotos. Seguimos a forma como as empresas se constroem e como enfrentam o mercado de trabalho. Visitamos os bastidores do sucesso e percebemos o que é chegar, ver e vencer. Spinpark. De ciência ao mercado. Para ver semana após semana na AUM TV. Olá, sejam bem-vindos ao Spinpark. Voltamos a estar sentados à mesa da Natural Concept para percebermos um pouco melhor o funcionamento da mesma e sabermos também quais são as suas perspectivas futuras desta jovem empresa portuguesa. Foi positivo esta vossa integração. Como é que a vossa visão das empresas para vocês, e de vocês para as empresas, a partir do momento em que estão no centro tecnológico também, certamente isto poderia, pode que abrir algumas portas foi isso que aconteceu ou não sentiram propriamente essa... Sim, sentimos em algumas ocasiões, sentimos isso. É, sim, também sentimos que se pode fazer mais, que se pode puxar mais pelas empresas e que há muito a fazer, ainda mesmo nos centros tecnológicos. Mas, sem dúvida, que estamos num local, junto com outras empresas, também de caráter inovador, que não são muito lineares, como, ou seja, com aquelas rotinas instaladas, é interessante que se gera sempre... Temos todos a aprender os com os outros. Temos todos a aprender os com os outros. Quer com os outros parceiros de empresas, quer também a própria administração tem a aprender e vice-versa. Em relação ao futuro, já falaram aqui que querem dar espaços ainda maiores nos próximos anos. Onde é que se vêem daqui, por exemplo, daqui a 10 anos? Onde é que nos vemos? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma pergunta para fazer ao nosso Primeiro-Ministro e ao nosso Governador. Isto não é para passar, está bem? É assim, é uma boa pergunta. Nós, acima de tudo, neste momento também queremos criar uma base, e essa base é a produção. Queremos mostrar que existe uma alternativa em termos de agricultura em Portugal e que essa alternativa, uma das alternativas pode ser as plantas aromáticas e medicinais. Temos de ter essa base, porque mesmo para construirmos a unidade produtiva e termos uma unidade produtiva que consiga produzir em quantidade, precisamos, antes de mais, dos produtores e de criar essa rede. E é isso que neste momento é o nosso desafio. Criar essa rede de produtores que nos forneça porque queremos exatamente isso, queremos levar produto português lá para fora. Mas sem ter que estar em Portugal, é de certa forma castrador? Não, pelo contrário. Eu acho que lá fora, em termos de produtos agrícolas, há uma boa receptividade em relação ao nome de Portugal. Só que acho que não estamos a saber aproveitá-lo. E a Natural Concepts nasceu um bocado desse conceito que tem a ver com a criação de marca, de não cometermos o erro que já fizemos no passado noutras áreas, de vendermos para fora e depois importarmos com marca aquilo que produzimos, sem saber sequer que foi produzido em Portugal, muitas vezes. E achamos que é isso, é essa a nossa luta e é isso que nós vamos continuar a fazer. Porque nesta área ainda se continua muito a fazer a recoleção, portanto, a recolha selvagem das plantas, que tem vários riscos, não só para a biodiversidade, como também tem riscos para quem... Para o consumidor. Para o consumidor, porque muitas vezes quem vai recolher as plantas não tem conhecimento e pode errar na espécie e pode ter ou não consequências perigosas para a pessoa. Isso é isso. Por isso é que o cultivo é importante e tem a vantagem económica que... E há coisas que... É assim. Eu vou ser pouco politicamente correto, mas é isso que pode acontecer. A colheita das plantas na natureza não só é mau em termos ecológicos e também haver o perigo, às vezes, de colhermos coisas que são indivíduas e pode haver contaminações e até situações graves. Mas as pessoas acharem que a planta que vem do campo é melhor do que uma planta que foi cultivada para ser fornecida para chá, é errada. Porque vamos só... As plantas são colhidas no campo. Temos gado nos campos, não é? As plantas são contaminadas com fezes dos gados, com parasitas que a pessoa depois pega no chá e está a consumir. E vem do campo, do jerezbo, mais natural, etc, etc. Portanto, às vezes as pessoas... O natural nem sempre é assim tão bom. Não, ele natural é, não é tão bom. Tão bom quanto isso. E relativamente à questão que perguntou há pouco, daqui a 10 anos, nós temos de ter... Acho que temos de estar claramente para fora, para o exterior, no sentido de vendas e de... Porque o mercado português não é suficiente. Não consegue absorver... Não, é uma questão de absorver. É a questão de se nós queremos ficar com o rendimento e aumentar a faturação, temos de vender para fora, claramente. Porque o mercado português é pequeno. Sim. Para todos. E acima de tudo ter este conceito de exportar o que é nosso. É a nossa aposta de futuro. Neste momento temos que nos adaptar àquilo que existe. Mas, no futuro, queremos realmente fazer essa exportação do nome Portugal e acho que vamos consegui-lo. Conseguiram-se também uma marca de sucesso, já? Sim, sim. Eu acho que sim. A questão mais presente... Não, não, o sucesso... O sucesso é relativo. O sucesso é relativo. Porque queremos sempre mais. Sabemos, atualmente, a nossa marca é uma marca de nicho. É. Porque está nas lojas de... Nós somos... É de nicho. Não tenho luzes quanto a isso. E, provavelmente, durante muito tempo, vamos continuar a crescer de nicho, porque os novos negócios são negócios de nicho. Os negócios de venda em escala, provavelmente com a concorrência a nível global, estão em prego. Não, é sucesso na medida em que nós representamos qualidade. Pronto, e é isso que nós procuramos, manter essa qualidade. Portanto, as pessoas sabem que, comprando da nossa marca, estão a comprar produtos com qualidade. Já agora folha d'água. Desistíamos a falar muito tempo que ainda não... Sim, é verdade, é verdade. Folha d'água é, para quem não sabe também, o nome deste... Sim, é a marca que pusemos aos nossos produtos. Aos nossos produtos que comercializámos para o público em geral. Porque depois, a tal situação dos estados de plantas, para incorporação em suplementos, existe outra marca que também protegemos. Mas para o público em geral... Biotecnics. Já para as pessoas também... Sim, sim. Porque a empresa chama-se natural concept, depois tem a gama folha d'água, que é chás... Tudo o que é para o consumidor final, normalmente vai folha d'água. Tudo o que é para o consumidor final. Depois, o que é para empresas, para transformação, aí normalmente segue com essa marca Biotecnics. Chega então desta forma ao fim a conversa com Paulo Braga, sócio-gerente da Netro Concepts, e Alberto Dias, ou relações públicas da empresa, que nos mostraram ao longo das últimas reportagens o que é que se faz nesta mesma empresa. Mais uma de sucesso, sediada no Spin Park. Para a semana voltamos a analisar e entrar por mais uma empresa do Spin Park. Até lá. Tenham uma boa semana.